Vamos agora tratar sobre a Covid-19, porque a nossa equipe de reportagem foi em algumas das UPAs da cidade para ver se havia realmente aquelas tendas para atendimento de pacientes com suspeita de Covid, como havia prometido, inclusive, o governo do Estado. Mas não foi o que a gente viu, viu? Acompanhe agora na reportagem produzida por ele, Alan Garcia. Ao contrário do que o governador anunciou semana passada... Instalando nas unidades de pronto atendimento de Maceió tendas que serão exclusivas para o atendimento de síndromes gripais. Para tirar as pessoas de dentro das UPAs, evitar a contaminação nas próprias unidades de saúde e facilitar, agilizar, dar mais celeridade ao atendimento das pessoas. As unidades de pronto atendimento administradas pela Secretaria da Saúde não apresentavam sinais de mudança até esta quarta-feira. Na UPA do Jaraguá, a falta de espaço na recepção obrigou muita gente a esperar do lado de fora, todos no mesmo ambiente. Erline levou a filha de um ano e meio e ficou com medo de entrar. Está todo mundo junto, no mesmo ambiente, a mesma esfera. Para qualquer caso em questão Covid, gripe, é todo mundo na mesma ala, todo mundo na mesma esfera. Isso te assusta? Assusta, porque às vezes a gente procura um atendimento. Quando chega aqui, você se encontra com outras pessoas, o medo causa, né? A gente fica com medo. Na UPA do Trapiche, muita gente doente. O Bruno quer saber se o que ele tem é gripe ou Covid. São menos uma hora e meia, quase. Esperamos se atender. E por que você está aqui? Eu estou há dois dias com febre, com gripado, com moleza no corpo. Alguém saber o que seria isso, né? Alguém na família doente, com gripe ou Covid? Não, é gripado, não é gripado. Mas se é Covid, a gente não sabe não. Em casa, praticamente, todo mundo está gripado, né? Essas senhoras querem fazer o teste porque um parente deu positivo para a Covid. A demora na fila só aumenta a angústia. Olha a ficha. Quanto tempo de espera? Ah, já está aqui, já está mais de uma hora. É, mais de uma hora. A senhora está querendo atendimento para o quê? Porque meu genro deu positivo. Aí a gente convive com ele dentro de casa, a gente veio fazer para ver se... Fazer o teste de Covid? O teste. Cada UPA como essa consegue receber 350 pessoas todos os dias. Mas segundo informações da própria Secretaria de Saúde do Estado, a quantidade de pacientes que tem chegado aqui está acima da capacidade normal. Com tanta gente em busca de socorro, as melhorias prometidas pelo governo são necessárias e urgentes. Na UPA do Jacintinho, quem não consegue ficar na recepção, tenta escapar do sol. E ninguém pode ficar não, está muito quente, muito quente. Aí a pessoa vai passar, é mal. Por isso que a gente correu para esse lado aqui. Mas, porque ali ninguém aguenta não. Tem muita gente, né? Tem muita criança, muita gente para ser atendida. A gente tem que ter paciência e esperar, né? Mas fazer o quê? O governo do Estado está aprendendo com a Prefeitura, né? Está faltando a logística, implementar com mais agilidade. As pessoas não podem ficar dessa maneira, né? Ah, já não era previsto essa situação. Ok, mas a gente está vendo um aumento exponencial dos casos. É preciso se preparar, minha gente, né? Por favor. É o mínimo que pode ser feito e oferecer para essas pessoas. Em nota, a Secretaria de Saúde de Alagoas informou que já ampliou a capacidade de atendimento nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs construídas e administradas pelo governo do Estado e que as estruturas para a instalação das centrais especializadas em atendimento de síndromes gripais já serão montadas. Né? Ó, demorou, né? Demorou, vamos nos adiantar.